Algum dia você já olhou para o céu estrelado e se perguntou de onde surgiram as estrelas? Elas nascem e morrem? Afinal, como podemos compreender as fases pelas quais as estrelas passam durante a sua existência? Nas galáxias encontramos imensas e belíssimas nuvens de gás e poeira cósmica, que conhecemos por nebulosas. Podemos chamar uma nebulosa de maternidade das estrelas, pois muitas abrigam em seu interior estrelas que acabaram de se formar. Mas como uma nuvem de gás e poeira cósmica pode se transformar em uma estrela? Para que haja o surgimento de uma estrela, é necessário que pedaços de uma nebulosa se juntem, devido à ação da gravidade. Esses pedaços entram em colapso, ou seja, acontece uma contração gravitacional. Após a contração gravitacional nesta nebulosa mãe, inicia-se o processo de junção de matéria, que dá origem a uma bola formada principalmente de gás hidrogênio. Nesta fase, esta enorme esfera gasosa fica extremamente quente e ganha o nome de protoestrela. A temperatura vai aumentando cada vez mais, até que chega um ponto em que o núcleo da protoestrela começa a transformar os átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Este processo é chamado de fusão termonuclear. É exatamente nesse momento que nasce uma estrela. Após a fase do seu nascimento, começa um jogo de cabo de guerra. De um lado, a gravidade tentando comprimir a estrela para o seu próprio centro. Do outro, a fusão termonuclear, liberando altíssimas quantidades de energia e gerando uma força no sentido contrário, tentando expandir o volume da estrela. É esse equilíbrio que garante os milhões ou bilhões de anos que a estrela sobreviverá. O que acontecerá no futuro com a estrela dependerá da forma como ela foi concebida no início da sua vida. Ou seja, se a estrela possuía inicialmente pouca massa ou se ela era de média massa ou de grande massa. Estrelas de pequena massa se tornarão gigantes vermelhas na fase final da sua vida. Este é o caso da nossa estrela, o Sol. Nestas condições, os anos finais dessas estrelas causam a sua expansão, até que suas camadas externas se expandem tanto que a estrela se torna uma nebulosa planetária. Por fim, restará no centro apenas uma estrela pequena, de fraco brilho, mas extremamente quente e densa, chamada de anã branca. Ao se resfriar, ela se tornará uma anã escura, finalizando seu ciclo de vida. Já as estrelas de grande massa, conhecidas como gigantes azuis, se tornarão uma supergigante vermelha em seus anos finais de vida. Esse tipo de estrela poderá se tornar um buraco negro. Um buraco negro, pelo que nós conhecemos, é uma estrela que durante seu processo de evolução contraiu tanto que a massa está concentrada em uma região tão pequenininha que a gravitação superficial é tão intensa que nada consegue escapar dessas estrelas, nem sequer a luz. E exatamente pelo fato de nem a luz escapar, a gente não consegue enxergar. Então, isso significa que não dá para ver um buraco negro. Tanto é que aquela foto, inclusive, que foi a foto do buraco negro, que foi divulgada como se fosse a primeira foto de um buraco negro, na realidade, ela é a foto daquilo que a gente chama de um horizonte de eventos. E o buraco negro está lá dentro. Agora, o que tem lá dentro, a gente não tem a mínima ideia. A gente consegue explicar a evolução até buraco negro, mas o que acontece depois que a esteira se transforma num buraco negro, ainda é um mistério, uma vez que nós não dispomos de conhecimentos científicos, principalmente de física e de matemática, suficientes para explicar o que tem lá dentro. Portanto, o fim de uma estrela depende da massa que ela possui. Um dos possíveis destinos é perder grande parte da sua massa e se contrair, virando uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são extremamente densas. Uma colher de chá de matéria dessa estrela possui um bilhão de toneladas. Outro possível destino das estrelas é explodirem e se tornarem o que conhecemos por supernova. E é aqui que vem o encantamento do universo, pois quando uma supernova explode, hoje são criados e lançados no espaço todos os elementos químicos que conhecemos na natureza, como ouro, bronze, ferro. Esses elementos podem penetrar em nebulosas vizinhas que podem dar origem a novas estrelas, recomeçando todo o ciclo de vida estelar. Agora que você já conhece um pouquinho sobre o ciclo evolutivo das estrelas, que tal observar o céu noturno e tentar encontrar estrelas gigantes vermelhas, gigantes azuis, restos de supernovas e nebulosas. Legenda por Sônia Ruberti